Vamos para a informação ao vivo, porque após cinco anos, o prédio que ameaçava um terreiro mais antigo do país, o da Casa Branca, começa a ser demolido. A previsão é de que a obra termine até o mês de outubro. Lícia Fontenelle, quanto já foi derrubado dessa obra irregular? Boa noite. Oi, Pablo. Boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham o Aratu Notícias. Olha, 15% desse prédio já foi demolido, segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, que é quem está responsável por fazer essa demolição. Técnicos estão trabalhando para que essa demolição aconteça. Tudo isso é feito de forma manual, de forma gradativa, porque existem riscos, não só para o templo religioso, como também para as casas vizinhas. Por isso que esse trabalho é feito em etapa e tudo de forma manual e gradativa. A gente lembra que em abril deste ano a prefeitura já tinha autorizado, determinado, na verdade, essa desapropriação desse prédio, que tem cinco pavimentos e pertence a um policial militar. Inclusive, durante esse processo de desapropriação, os moradores tinham sido idenizados. Esse local, essa construção irregular, era alvo já de denúncias dos membros do terreiro Casa Branca desde 2021. Eles apontavam diversas irregularidades, como, por exemplo, a falta de engenheiro para projetar o prédio, a ausência de um projeto arquitetônico e estrutural, a descontinuidade em dois pavimentos, construção de pavimentos, além da capacidade de fundação. Além disso, os membros do terreiro também denunciavam a falta de privacidade, já que os moradores acabavam tendo acesso aos ritos que eram sagrados e que são também sigilosos. A gente conversou com o diretor de fiscalização da SEDU, Antônio Lins. Vamos ver, então, qual foi a explicação dele sobre essa demolição que está acontecendo. Como foi um prédio que já vinha, sim, que está agitado, frente a que ele não apresentou nenhuma autorização, não requeriu nenhuma autorização e não apresentou nenhum projeto arquitetônico, nenhum estudo de engenharia, a gente pode encontrar algumas dificuldades dentro da demolição. A gente está tomando todos os cuidados com implantação de tela, com implantação de bacias, para que ele faça uma retenção de qualquer destroço, qualquer coisa que venha a cair. Os vizinhos da Laterais a gente tirou, ofereceu já o aluguel social para eles, então, enquanto estiver tendo a demolição, esses vizinhos vão receber esse auxílio para que não precisem ficar nas suas residências. Depois da demolição, eles podem retornar à sua residência.